Olá, eu sou o Vitor Prado do Como Adestrar Meu Cachorro no Facebook, Vitor Prado simplesmente aqui no YouTube, beleza? Muito bem. Bom, recentemente eu coloquei um vídeo aí com o Ebert, né? O Ebert é um cara lá de São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais, e ele me procurou para ensinar o cachorro a buscar objetos, e a gente fez um trabalho e eu postei aí no canal para você. Mas o Ebert tem se mostrado um adestrador muito talentoso, né? E ele já vinha trabalhando o seu cão em outros conceitos aí, em outros ensinamentos. Ele mandou para mim um vídeo uma vez mostrando vários comandos que o cachorro dele já sabe executar, que ele mesmo ensinou, sem seguir minha orientação nem nada, seguindo a orientação que ele já havia obtido antes, né? Talvez de outras pessoas, tentando sozinho, não sei bem como. E eu vi que o cão dele estava muito educadinho e tal, e ele faz coisas bem bonitas, com uns comandos bem interessantes com o cachorro. Incluindo um que chama muita atenção, que o cachorro pula sobre ele, né? Pula sobre o corpo dele, sobre a perna, sobre o braço. E eu achei muito legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o vídeo do Ebert com o cão dele, o Luke, aí fazendo isso. E na sequência eu venho para te dar uma dica de como iniciar esse trabalho com o seu cão aí também. Fica aí com o vídeo do Ebert. Abraço, até mais! É isso aí, tudo bem? Eu estou aqui com a minha boxer, a Eva, e aí nós vamos tentar esse vídeo aí então, de começar a ensinar o cachorro a saltar sobre a perna. A Eva já fez uma aula a respeito, então ela está mais ou menos já entendendo o que se quer dela. Mas enfim, como é que se inicia? Primeira coisa, eu tenho o petisco na mão aqui, eu gosto muito de usar o peito de frango cozido, e o cachorro já está interessado, certo? Enfim. Então eu deixo um obstáculo baixo para ela, no caso eu vou usar a minha perna, e faço ela transpor o obstáculo sem dificuldade. Se o cachorro começar a dar a volta e a não querer passar por cima da perna e querer dar a volta, então eu posso usar o apoio da parede para evitar que o cachorro se afaste. Então vamos lá, dá uma olhada. A Eva, aqui, isso. Então eu ponho o obstáculo baixinho, ela passa, eu clico e premio. De novo, vem aqui. Eu clico e premio. Veja que eu não estou exigindo do cachorro um salto muito acrobático nesse momento. O que eu quero é que o cachorro simplesmente passe por cima da minha perna, clico e premio. Eu posso estar sentado no chão, inclusive, com a perna esticada direto no chão. Beleza? Vou fazer mais uma vez. Vem? Aqui. Isso. Eu clico e premio. E aí eu começo gradativamente a aumentar a dificuldade. Se eu sentir que o cachorro tem medo, eu recuo, eu abaixo de novo o obstáculo. Ou seja, eu fico mais baixo no chão para o cachorro saltar a minha perna. Beleza? Então agora eu vou ficar mais ajoelhado, vou usar ainda o apoio da parede, vou fazer ela pular, ela está doida por causa do frango, isso é essencial. E toda vez que ela passar, eu clico e premio. Vem. E aí eu vou aumentando a dificuldade. Vem, Eva. Aqui, aqui, vem. Aê. Aê. Boa, garota. Vem. Uau, que salvo. Vem. Boa, garota. Aê, Eva. Boa, garota. Então, aqui, senta, compreenda, arremica. Boa, menina. Bom, então eu espero que você tenha compreendido aí. A Eva, como eu disse, ela já tinha feito uma aula sobre isso. E como é um cachorro que já está acostumado a aprender coisa nova, ela pegou logo. Aliás, fica a dica, quanto mais adestrado o seu cão é, mais adestrável ele se torna, né? Então, ele se liga qual que é o conceito para ganhar o petisco e ele vai tentar fazer tudo o que for possível para ganhar o petisco. Vem, Eva. Aqui. Aê. Mais um. Mais um. Vai. Aê. Vem, vem, vem. Vai ser que dá a tela. Isso. Boa, garota. Isso aí. Se você gostou, clica, compartilha. Dê ideias aí de novos postos. Um abraço. Tamo junto sempre. Eu e essa queridona aqui, a Eva. A Eva. A lá. Iê.